Um, dois e... 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 Um... 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 E olha, deixe-se muito bem que estou a resolver. E ela não sabe onde está a metida. E tu se não queres a cara partida, não te vês para cá me tem. Olha, os guardas vão se banir. Faz-te que é mal com a vizinha só por causa dos povoados. E com isso se faz arranjar. É que ela vai te dar a albuínha ao nosso cavalo. E isso não me dá presente. Eu é que não estou para sofrer as manias de mal doé. E eu não estou para cá. E se ela não entende, eu tenho coragem de arrancar e ver-lhes a cara a cadeira. E eu não estou para cá. E eu não estou para cá. Bebe, bebe, bebe! Bebe, bebe, bebe! Lá está o meu programa com as galinhas da Joana. Ah, vocês estão à nuca. Bebe, bebe, bebe! Diz-me-me-e-vos chamar com a segreda de galá mas que gau filha da puta. As galinhas de jogrina podem de subir para cá. Tá o meu programa com a sua al remains com a escada de galá. E as Soon-Netes. Se o melhor é galinho quando o apanhar no macarrão. Estão doidia em cima das galinhas, que elas estão coitadinhas numizadas de terra. Lá estão as tuas galinhas e os roados que me comeram uns tomates que ficam numa quinta-feira. Mas agora não deitava nele, em todo o metrínio e bate tudo em geral. Ui, que sim! Escutá aqui, amequinhos. Se tu me manás batás as galinhas, tu me nem tem que ter. E faz-te uma baixa senhora. E leves todo o lugar e pagas tudo no tribunal. Calma, virei! Oh, Miguel, não faças tuiça! E se me chamar já de tuiça, é pequena! E basta-me um aguento! E sai-te da frente ao joão, senão o memoria não dá-te uma galadeira. É um homem! Não viste-te da Joana! Ela estava com uma gana, com esta briga a vergonha. Andou-te da manhã a brigar. Aquela mulher ainda se dentro ao mar, e sofre o quadro das galinhas. Era uma briga interessante. Se a Joana acaba ao campo, para atacar as maquinhas, e se ali estou a dizer outra vez, a benícia e mais amecesse à malduta das galinhas. Oh, Miguel, o que é isso agora? O quê? Deixa a Joana da mão para fora, para ela não me chatear. Não me chatear nada. Por causa da merda das galinhas. Faz agora com essas bozinhas que me sabe lá ir. Eu estou ruim e tem razão. Porque a Joana há aquele colhão, não é que ela é o nosso pão. Mas ela vai para a ponte aqui a parir, com uma menina mais aqui e dá-lhe os povos para falar. Se não manda-se uma chapada, eu mato o marido das galinhas. Vai cagreir mais essa mulher. E deixa o leizinho aqui, quando quiser, para alguém matar-te a mal. Exato! Dei algas a minha artinha, o cavalo da minha vizinha, que é o momento baixo do nariz. Só por causa das suas bandinhas, ela agora há dito os dias com o cavalo para os chafariz. O cavalo da minha vizinha, o cipreiro vai tapar. E era claro, o das galinhas costumou voar. Ah, eu queria-me confessar. Confesso. E peço para o seu palo Inácio me ajudar neste caso, por favor. Anda, o palo da Marquinha, a galar as minhas galinhas e não quero nós mesmo. Eu nada lhe posso dizer. sem o primeiro saber, a opinião da Marquinha, se havia cada que ia chegar. Eu com ela vou falar, para ver se o galo vai deixar em paz as suas galinhas. O senhor toma previdência. E ela há de ter paciência, arruma o galo de Pelóio. Se a João não agarrar, eu tenho coragem de capar aquele galo de tanheiro. Porém, quando não faça nada, para não ser a culpada, se alguma coisa acontecer, e a cautela as suas galinhas, que é para o galo de Marquinhas, segue-se com elas não fazer. Senhor Padre, ainda esta manhã, esta minha galinha Anã chegou a casa toda de Pená. Vida cega nesta vista. E até a própria Crisca, a galinha transiliciada. Votadas, tambor e dia de festa. Senhor Padre, agora esta já não vai estar para amanhã. O senhor Padre mandou-me chamar, e estou aqui para controlar toda a pura da verdade. O qual anda a soltão no quintal, senhor Padre, o ano-me-á, a delusão da sua mercenária. A senhora Joana veio aqui, fazer uma queixa contra si, que é o bal contra as galinhas. A senhora vai-me desculpar, mas vai ter que amarrar o seu bal, senhora Martins. Não amarre, não senhor. E diga-lá aquelas de porco, para o assunto aqui anda. As galinhas delas fomeadas, mesmo que andas as petoadas, vem ter que pular para a minha barra. A senhora tem que dar um jeito, para ver se há mais respeito entre o bal e as galinhas. A senhora Joana está a cramar, que as galinhas estão a ficar, choca a senhora Martins. Ah, senhor Padre! Isto não pode ser. E este caso tem que se resolver, senão é nunca mais mercado. Dos pintos que vão-lhes cascar, ela metade vai ter que me dar, porque são todos os filhos do meu galo. E se a Joana não cumpre perdoar, pois ela é que se vai agarrar à porcelho, quando estou a falar. Quero-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po Senhora Joana, as galinhas vão dar o que têm a quem quiser. São o senhor e o senhor por lá. E veja se tenha mais que o ideal, diga as coisas mais a gente. Eu quero que o Alvamarquinhas, escaldei que as minhas galinhas, porque elas são de respeito. O que eu estou a perceber, a senhora quer dizer que o vale é o culpado. Eu também estou de acordo, e se ele estiver bem gordo, é fazer acordo. Eu também estou de acordo, também estou de acordo. Ele está magre, que é um caçal, porque as galinhas dela todas são umas putas relaxadas. Mas é que não, tem uma certeza por isso, João, quando aparece o qual, ficam todas desazadas. Ó seu pai, se vim chamar, porque o senhor tem que estar, minha igreja vai já já. Tem que estar, tem que estar, vai dizer, ainda tem que entrar, o senhor Francisco não será. Para me ver livre deste embrolhado, a sentença vai ser dada, porque eu tenho que comer em dor. As galinhas só pude nada, numa cerca bem de cedas, e o bal, corta-se a mala porra. Sim, senhor. Ah, acredita, Joana, e não cabe o mepulhado, o senhor não se confiou, mas o bal, toma-la, continua, e o cipado corta-se a sua, que não faça a pena. Oh, que barquinhas tem que pegar umas galinhas, porque o teu bal é solteiro. Oh, que barquinhas tem que pegar umas galinhas, porque o teu bal é solteiro. Oh, que barquinhas tem que pegar umas galinhas, porque o teu bal é solteiro. Oh, que barquinhas tem que pegar umas galinhas, porque o teu bal é solteiro. Oh, que barquinhas tem que pegar umas galinhas, porque o teu bal é solteiro. Oh, que barquinhas tem que pegar umas galinhas, porque o teu bal é solteiro. Oh, que barquinhas tem que pegar umas galinhas, porque o teu bal é solteiro. Aracais e bergalinhas queiras, não vai fechar-me. Aí vai a despedida, desta nossa fraca brincadeira. A teu gente tão querida, esta sala bonita a beira. A tua gente tão querida, que eu não posso falar. A nossa brincadeira, não vai sofrer-me de pingar. A teu gente tão querida, e o senhor fala que dá. Porque a nossa brincadeira, não vai sofrer-me de pingar. Eu te desligar, o meu carro tinha a mamar. Que a galinha da Joana fez o que está a estar. A tua gente de respeito, e de tão grande amizade. Vou levar dentro do peito, como é mais terno e viva a saudade. A tua gente é a terceira, e hoje é a paula também. Porque a nossa brincadeira, não vai sofrer-me de pingar. A tua gente é a terceira, e hoje é a paula também. Porque a nossa brincadeira, não vai sofrer-me de pingar. E disseram-me a América, que eu tinha papos sangrados. E eu cuidaste-o as galinhas, devem estar banhos de pingar. A teus povo, a teus soriano, da madeira ou do continente. E para aqueles que este ano, não puderam estar com a gente. A tua gente é a terceira, e hoje é a paula também. Porque a nossa brincadeira, não vai sofrer-me de pingar. A tua gente é a terceira, e hoje é a paula também. A gente é a terceira, e hoje é a terceira, e hoje é a terceira, e hoje é a terceira. A tua gente é a terceira, e hoje é a terceira, e hoje é a terceira, e hoje é a terceira. E hoje é a terceira, 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 e hoje é a terceira. E hoje é a terceira, e hoje é a terceira, e hoje é a terceira, e hoje é a terceira. Vem cá, minha galinha! Vem cá, minha galinha! Já que apanhaste os tantos, eu também tenho um ovo para ti. Olha a galinha! Olha a galinha e galinha! Tem pintura, tem pintura! Tem pintura, tem pintura! Um, dois, zero! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL